Olá, gente, espectadores! Muitas pessoas me perguntaram ao longo desses últimos 5 anos de faculdade de nutrição, 4 anos, né? Só que esse último ano eu tive que fazer só 2 matérias, ou seja, fiz uma no primeiro período do meu primeiro semestre, outra agora no segundo, estou acabando patologia clínica 2 e em 13 dias faço a prova, espero pegar meu diploma. E muitas pessoas me perguntaram como foi para um crudívoro vegano higienista fazer uma faculdade de nutrição ortodoxa. Há 10 anos eu vivo de comida crua, basicamente frutos e vegetais, dentro de um modelo de saúde chamado higiene natural, ou seja, eu até estou bem magro no presente momento, porque eu saí recentemente de um jejum de 7 dias, só de água, o que o mundo ortodoxo eu acharia absurdo, na verdade, algo hipercatabólico, que me deixaria sem músculos, fraco, doente. Viver de frutos e vegetais cruz vai contra também a nutrição ortodoxa, que acredita que não existiria proteína suficiente, B12, entre vários outros nutrientes, que eu ficaria deficiente e morreria dentro de meses ou um ano, uma coisa do gênero. E várias das outras visões em relação a não usar medicamentos, não tomar vacinas, entre várias das outras coisas que o mundo usual, a medicina e a nutrição usual recomendo, e a higiene natural vai completamente contra. Então, eu já entrando na faculdade, já tendo escrito vários livros e já vindo estudando a ciência nutricional, lendo artigos médicos científicos, etc., eu felizmente pude entrar mais embasado, e como eu me dediquei a isso ao longo dos anos também, eu pude aprender o que era ensinado na faculdade, mas olhar com outros olhos, já ter um diferente aprendizado, que não vem da cabeça ou da ideologia de pessoas a 2.500 anos atrás que simplesmente acharam algo, mas sim dos principais profissionais da área de saúde dos 200 últimos anos para cá, muitos deles, a grande maioria, com artigos médicos científicos publicados nos principais periódicos, Lancet, JAMA, New England, Journal of Medicine, o que torna a informação que eu pratico e advogo extremamente cabível, coerente e precisa. Eu entrei na faculdade, sou muito grato pelo aprendizado como um todo, por todos os meus professores, tive excelentes professores, mas, obviamente, tudo que a gente aprende numa faculdade de nutrição usual foi muito diferente do que um vegano acaba vendo nos seus dados empíricos e o que a ciência moderna está vendo cada vez mais comprovando. A gente ainda na faculdade de nutrição aprende muito sobre suplementação, alimentos refinados, alimentos muito cozidos, alimentos industrializados, até mesmo tecnologia de alimentos, como pausterizar os alimentos, como desidratá-los, mas a gente não aprende tanto sobre a importância dos fitonutrientes, a importância de evitar a formação de glicotoxinas ou dos AIDS, os subprodutos da glicação avançada, aquilamidas, acroleínas, hidrocarboletos, policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas, entre inúmeras outras toxinas formadas durante o processo de cozimento. A gente não aprende da correlação da proteína animal com câncer, doenças de osteoporose, doenças cardiovasculares. A gente aprende muito dos detalhes em relação a remédio, farmacologia, patologia, só que virado para o consumo até mesmo de alimentos que não são fisiológicos aos seres humanos e em dados epidemiológicos não apresentam uma real redução de morte e mortalidade, como frutas e vegetais frescos e seus fitonutrientes e seus antioxidantes apresentam. A gente sabe dos fatores de longevidade e de redução de morte e mortalidade correlacionada a frutas, vegetais, leguminoses, oleaginoses, só que isso infelizmente a gente não conversa na faculdade. Eu não tive uma matéria sobre vegetarianismo, eu não tive reais comentários ou análises de dietas vegetarianas ou como adequar uma dieta vegetariana. Eu não tive inúmeras das coisas que eu acredito ser de extrema importância no mundo da nutrição, mas que infelizmente para o currículo acadêmico não é de tamanha importância sim. A gente... Eu acho que a faculdade me deu o embasamento, foi benéfica, mas eu ainda acho que o sistema acadêmico como um todo, o fato de você ir até a faculdade, você já está perdendo tempo, o fato dos professores acabarem sempre conversando um pouco durante a aula, contando suas vidas, etc. O que acaba tomando um pouco do tempo de estudo do aluno. O que eu percebi que eu aprendo muito em casa, lendo jornais médicos científicos e abrindo livros didáticos para aprender fisiologia, anatomia, bioquímica, que acaba otimizando o processo de aprendizado. Ou seja, aonde eu quero chegar? Sim, me criticaram na faculdade, era debatido, algumas pessoas acreditam, outras não, outras pessoas acham legais, outras simplesmente preferem não comentar, ou acham que é uma loucura. Depois desses 5 anos de faculdade, eu saía de casa em jejum, de bicicleta, rodava por 20 minutos em média até a faculdade, estudava de 7h30 da manhã ao meio-dia, voltava para casa, em jejum ainda, mais 20 minutos de bicicleta, e aí então ia quebrar meu jejum. Fazendo em média duas refeições ao dia, comendo em torno de 2.500 calorias, mantive um, acredito eu, vocês podem ver pelos outros vídeos, apesar de nesse vídeo eu estar um pouco mais magro, por propositalmente estar fazendo restrição calórica proteica, o que me faz me sentir melhor, e meu cérebro, meu físico, funcionarem de uma forma ostimizada, e eu sei que eu estou, literalmente, reduzindo a velocidade do envelhecimento, então é o que eu quero, na verdade, não viver para sempre, mas viver muito mais e muito melhor. eu mantive durante esse tempo todo de faculdade, um desempenho extremamente otimizado, nunca fiquei doente, nunca cansei, nunca tive problemas de me exercitar e ficar tanto tempo em jejum, às vezes comer, quebrar o jejum uma hora da tarde, e diferentemente de várias pessoas que eu via fora de forma, cansadas, ficando doentes, tendo problemas de saúde ao longo das aulas, ao longo dos anos, eu não apresentava nada disso, então a gente questiona o medo das pessoas, alegando e acreditando que uma dieta crua é inadequada, insuficiente, ou que seria difícil demais, difícil na verdade viver doente, como eu vejo as pessoas se arrastando pelo dia, você pergunta para elas, você está bem? Claro, eu estou bem, eu estou bem, na verdade, ela tomou uma aspirina antes de sair de casa, ela tomou um outro remédio ao meio dia, um analgésico, e por aí vai, ou seja, ela está falando que está bem, ela está se convencendo que ela está bem, mas na verdade, ela não está realmente bem, ela está com um nível não extremamente crônico de doença, não uma doença debilitante, mas ainda assim, a doença progride no organismo dela, então eu particularmente posso alegar que a faculdade foi benéfica, eu adorei, só que óbvio que a gente não aprende nada sobre prodivorismo, nem veganismo, até mesmo não aprende sobre vegetarianismo, o currículo eu acredito que pudesse ser melhorado, mais para dados nutricionais, e apesar do que a minha faculdade que eu fiz, a Veiga de Almeida, é muito boa, eu adorei os professores como um todo, eu não tenho o que reclamar, mas eu acredito que todas elas são assim, devido ao currículo ortodoxo usual, e só tenho a agradecer, mas eu entrei na faculdade sabendo que eu não ia aprender muito sobre vegetarianismo, veganismo, crudivorismo, que eu não ia ler as pesquisas mais atuais sobre esse tipo de assunto, que eu ia aprender o usual ortodoxo, mas se você quer fazer a diferença no mundo, se você quer ajudar o mundo vegano, o mundo crudivo, ser mais um a incentivar, a motivar, a educar a população, eu acho que um diploma é muito válido, independente da quantidade, da qualidade do conhecimento, apesar do que, mesmo tendo muitas informações que vão de conflito, com essas informações do veganismo, o crudivorismo, que estão na literatura já presente, a gente sabe que a gente acaba aprendendo muita coisa sobre fisiologia, bioquímica, anatomia, e aprende até mesmo, como lidar, e os dados, porque essa ciência ortodoxa, deve ser questionada, então é bom que você aprende, o lado oposto, já tendo visto o lado, digamos assim, mais coerente, mais são de uma dieta baseada em plantas, e pode opinar por si mesmo, e pode influenciar mais ainda o movimento de saúde, então para todos que acreditam que uma dieta vegana, crua, é inadequada, ou insustentável, eu posso ser a prova viva de que alguém que passou 5 anos, na faculdade de nutrição, vivendo exclusivamente em frutas vegetais e oleaginosas, se exercitando, pelo menos uma hora por dia, todos os dias, nesses 4, 5 últimos anos, mantendo um desempenho físico, mental, conseguindo realmente, estudar, sem nenhuma deficiência calórica ou proteica, falta de B12, você pode ver que não existem sintomas, se eu tenho alguma deficiência de B12, é extremamente assintomática, mas já passaram 10 anos, deveriam ter aparecido danos, mas óbvio que essa é uma informação para mim, eu não posso alegar para os outros, não recomendo você não tomar conta da sua B12, não suplementar, etc, mas eu estou falando sobre o meu resultado empírico, não estou fazendo apologia, e sim, eu acho que a faculdade foi benéfica, só que ela poderia ser ainda muito mais benéfica, se começasse a puxar os dados mais atuais, então o que eu vejo é muita gente questionando, muita gente comentando, tendo visões sobre o que elas aprenderam nos livros, sobre o que elas aprenderam sobre cientistas, fazendo ciência reducionista, sem nunca realmente ter testado em si mesmo, sem nunca nem ter estudado veganismo ou crudivorismo, elas questionam por causa do status quo, por causa do que são acostumadas, porque parece muito anormal a elas, ou parece muito difícil praticar uma dieta crua, ou uma dieta vegana, quando na verdade é a coisa mais fisiológica do mundo, não é difícil para um primato antropóico subir em uma árvore de bananas e comer bananas, como seres humanos sem o fogo, sem ferramentas, não seria difícil. Esse foi Eduardo Coraz, felizmente formando nutrição e futuro nutricionista dentro de algumas semanas, ou um mês, meio até eu pegar meu CRN, dois meses, se eu não parar nesse semestre, ter que fazer mais um, por causa de uma matéria, mas, o que eu posso recomendar é, se cadastra no site e no blog, na mala direta do site e do blog, se cadastra aqui no canal do YouTube, se cadastra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, dá um like na nossa fanpage do Facebook, Saúde Frugal, fica ligado nos nossos cursos e retiros ao longo do ano, lê os cinco livros de Saúde Frugal, e muita saúde crua e higienista. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho